De categoria refinada e liderança nata, Alexandro de Souza foi referência e sinônimo de profissionalismo nos seis clubes em que atuou ao longo de 19 anos de carreira dentro das quatro linhas. Mais de mil jogos disputados e 400 gols marcados, retratados no filme Alex Câmera 10. Comentário de 97 minutos foi apresentado na capital paranaense. Antes da mostra, participaram de uma entrevista coletiva os idealizadores do projeto, Cauê Serur e Adriano Ratman. Além do próprio Alex e ninguém menos que Zico, que foi seu treinador no Fenerbahçe da Turquia. Homenagem mais do que justa por tudo aquilo que o Alex fez na sua carreira, pela maneira como ele se comportou, por onde passou. Tive o privilégio de dirigir e ainda poder dar uma volta olímpica com ele. É melhor ainda, né? São momentos de emoção porque não são simples jogadores, são ícones, são jogadores espetaculares. A grande maioria deles é considerado o maior ídolo dos seus clubes. Realmente para mim é motivo de orgulho e de muita emoção. A gente foi filmando vários jogos, no total foram 35 partidas com o Alex e acabamos separando alguns jogos. Alguns jogos ele não ia tão bem, outros ia melhor. Mas aí principalmente a chegada dele e a despedida foram imagens que a gente sentiu muita força. A poucos metros do ex-crack, três jovens bastante empolgados queriam ver o ídolo de perto. Mas eles não eram torcedores do Verdão não, mas sim do clube turco. Alex ou Van Persie? Alex, claro que é o Alex. Alex é o nosso herói. É o rei. Todo mundo ama. Após a coletiva, 300 convidados entre imprensa e personalidades foram acompanhar o lançamento propriamente dito do documentário. Ali estavam ex-companheiros de Alex, de dentro e fora de campo. Alex deixou a história dele bem marcada no futebol, uma história sólida, de muita alegria, por onde ele passou, de encantamento para o amante do futebol. Indiscutivelmente, Alex foi um daqueles jogadores fora de série. Mas uma polêmica. Ou melhor, podemos considerar uma injustiça marcou a carreira do Camisa 10. Não ter disputado uma Copa do Mundo. O futebol tem essas coisas na vida que a gente não entende. Não só ele, às vezes, como N outros grandes jogadores, né? Mas ele realmente foi uma perda lamentar. Quem perdeu foi... não foi o Alex. Foi o futebol, foi a oportunidade que ele não podia... A Copa do Mundo, né? Que perdeu o Alex. O Alex, não. O Alex está aí, graças a Deus, fez seu papel. Eu tive esse problema também, né? Eu também não tive esse privilégio de participar de uma Copa do Mundo. Mas, no meu caso, e penso que no caso do Alex também, são coisas que acontecem na vida. Ele foi um jogador que dispensa comentário. Foi muito feliz na sua carreira. Na parte musical, o documentário reuniu nomes de peso. Um dos responsáveis também gostava de bater uma bolinha. Nós, amigos aqui, estamos felizes em estar aqui. Eu, especialmente, que participo do filme, além de fã do Alex, através da música, né? Fui participar com o Zeca Baleiro. E trago também um abraço do Baleiro para ele. E dizer que nós estamos felizes e parabenizando por essa carreira incrível que ele fez no Brasil, no exterior. Um exemplo de atleta e um exemplo de figura humana também. Um exemplo de atleta e um grupo de atleta e um grupo de atleta e um grupo de atleta.